Tchau, tchau, tchau Aos se pôr no sol, ela me esperava com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saúde era apertando, eu sozinho nessa casa Ah, se as paredes não fossem, ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse Vou ser aqui pra eu conseguir dormir Despertador tocou, cadê o meu amor? Me dá o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Os meus desejos de cor Sabia, eu tentei trabalhar, tá difícil, concentrar, fim de tarde é pior Aos se pôr no sol, ela me esperava com um sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saúde era apertando, eu sozinho nessa casa Ah, se as paredes não lembrassem, ah, se esse espelho não mostrasse Essas dores de amor que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse, ah, se esse espelho mostrasse Você aqui pra eu conseguir dormir Uh! 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 Às vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Aqui Vem Tem gente que chega e muda os planos da gente Que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar Os amigos Mateus estão lá Sexta-feira do Portal tem safadão Bloco mais safadão e é louco O amor da sua vida O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O amor da sua vida é seu E o amor da sua vida Vem isso e fim O nata chegou Bora safado Eu tô roqueta, eu tô roqueta Descendo a caixa, a cela subindo pra cabeça Eu tô roqueta, eu tô roqueta Amanhã, cedo, dia, nem lembro se fiz besteira Simbora, amor E já passou do tempo que eu levava só rasteira Com gente sem futuro, eu não esquento minha cabeça Eu não sofro mais e não me apego a ninguém Eu tô sem limites, pode vir que hoje tem Vem pro meu mundo, quer que tudo é diferente Também, também, também E hoje eu não tô bom pra beber, tô excelente Prepara que hoje eu vou perder o juízo Prepara pra virar em um, dois, três Contagem regressiva pra ficar louco outra vez Prepara, Maracana, um, três, um, dois Um, dois, três, eu tô roqueta Eu tô roqueta Descendo a caixa, a cela subindo pra cabeça Eu tô roqueta, eu tô roqueta Amanhecendo o dia, nem lembro se fiz besteira Eu tô roqueta Eu tô roqueta Descendo a caixa, a cela subindo pra cabeça Eu tô roqueta, eu tô roqueta Amanhecendo o dia, nem lembro se fiz besteira Se eu não lembra porque eu não fiz, Natan Vem pro meu mundo que hoje tudo é diferente E já passou do tempo que eu levava só rasteira Com gente sem futuro eu não esquento minha cabeça Eu não sofro mais e não me apego a ninguém Eu tô sem limites, pode vir que hoje tem Vem pro meu mundo que aqui tudo é diferente E hoje eu não tô pra beber, tô excelente Prepara que hoje eu vou perder o juízo Prepara pra virar em um, dois, três Contagem regressiva Só quem tá bebendo e roqueta Bota a mão aí, Maracana, um, um, dois Um, dois, três, eu tô roqueta Eu tô roqueta Descendo a caixa, a cela subindo pra cabeça Eu tô roqueta, eu tô roqueta Amanhecendo o dia, nem lembro se fiz besteira Eu tô roqueta, eu tô roqueta Descendo a caixa, a cela subindo pra cabeça Eu tô roqueta, eu tô roqueta Amanhecendo o dia, nem lembro se fiz besteira Ô, o Natan chegou Ô, o Natan chegou Ô, o Natan chegou Eu tô louquente Faz esse menino do Recife brilhar Eu comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sei nem minha Meus amigos na balada Eu tô amando sorvete E eles bebendo cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo, não Melhor mexer com o pigadu Do que com o caldo E meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo Meus amigos, voltei Eu tava ficando doido Bora bebê Que eu tô solteiro de novo E meus amigos, voltei Tava ficando Bora bebê Que eu tô solteiro Comecei a namorar Só pra tentar me consertar Eu fiz de tudo pra mudar Mas só que deu errado Deixa eu te contar Eu não sirei minha Meus amigos da balada Eu tô tomando sorvete e o ar de fruta na cachaça Pois é, meu amigo Não deu certo, não é que não, Miguel Mexer com o fígado do que com o coração Para a Sandrão Olha, Sandrão, eu voltei Eu tava ficando doido Para beber comigo Meus amigos voltei Willis e isso Eu disse, para beber, Cairo E meus amigos voltei Eu tava ficando doido Para beber, que eu tô solteiro de novo E meus amigos voltei Para beber, que eu tô solteiro de novo Meu patrão Paulino, juro que é meu bebê Julio de Ação Julio de Ação Bebi Eu tô achando que bebo e foi pouco Então não venha me amolar Então não venha me amolar Curte Se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de fazer Se limpou Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Já diz o... Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir Senhor Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar E não em uma prisão E não em uma prisão Não vou discutir E não em uma prisão Tô achando que bebê foi pouco, então não venha me amolar Curte, se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira, só pra você parar de falar Eu tô numa relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar Fala, fala, fala Fala que tô de amor, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala que tô de amor, que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Eu tô sem paciência e não quero discussão Fala que eu tô sem paciência e não quero discussão E quando eu entro na pista O gado treme no prédio Cavalo, quarto de milha, sonzão na caminhona Depois que eu tomo a primeira Cachaça tá na canela E pro meu caminhão E pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela Pro meu caminhão eu arrasto a mais vela Pra fazer amor com ela Pra fazer amor com ela E o mal de esteira grita bem que o rolo tá na cancela Arreio meu cavalo O meu cavalo é xilu, cavaloca Mansinho abriu na faixa, é prancha Sabe aí o livro quando abre É pá, é prancha, é pá Cê para, tá ligado O meu cavalo é xilu, cavaloca Olha, mansinho abriu na faixa, é prancha Sabe aí o livro quando abre É pá, é prancha, é pá Cê para, tá ligado Sabe o livro que cê dá, é xilu, cavaloca Melhor a gente terminar enquanto está assim Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim Mas acho que é impossível Não entro nesse jogo a três Ou você fica comigo ou me deixa de ver Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto há você, eu estou na felicidade Eu quero que você seja Vocês agora, canta pra mim, vai Não, não quero mais Shell do Cavaco.com Eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais outro amor em sua vida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Agora chegou o momento de me decidir Vou procurar outra alguém e sair por aí Enquanto há você, eu desejo toda a felicidade Quero que você seja feliz Não, não quero mais outro amor em sua vida Não, não quero mais ser teu ponto de partida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Não, não quero mais o grande amor da sua vida Não, 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 não quero mais de partida E eu acho que não sou eu o grande amor da sua vida Acho que não sou eu o grande amor da sua vida Você merece cachê Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz E sair me chamando de palhaço Furou o amor, mas só me usou E depois me traiu, fez o que fez Show, meu coração em pedaço Show, meu coração em pedaço Show, meu coração em pedaço Como você desmana Depois que pisa em que te ama Se arrepende e quer voltar Briga, se humilha Na maior cena de choro Quase que consegue em mim Você merece cachê Mas isso falta demais Foi tão bonito o passo que eu voto atrás Você merece cachê Seu chupo foi bom demais Foi tão bonito o passo que eu voto atrás Choro que sou Solução se ajoelhou Ei, peraí, adoro, tá te perdendo Só faltou botar uma bolinha vermelhinha em meu nariz E sair me chamando de palhaço Jurou o amor, mas só me usou E depois me traiu, fez o que fez Com você me desmana Depois que pisa em que te ama Se arrepende e quer Meu amigo, Robertinho, rei do iPhone Briga, se humilha Briga, se humilha Na maior cena de choro Mas quem consegue em mim Você merece cachê Seu chão foi bom demais Você merece cachê Seu chão foi bom demais Foi tão bonito Quase que eu voto atrás Mas choro que sou Solução se ajoelhou Choro que sou Solução se ajoelhou Peraí, a Globo tá te perdendo Só eu que faço Daquele jeitinho que você gosta Eu não é, eu não é Só eu faço do jeito Garanto que pra ele serão Você é muita areia Pra aquela carroça Viciou na pegada Do safadão Viciou, viciou Pode que é eslova Sei Você tá mal acompanhada Esca a boca e só fala E não faz nada Ele te troca por amigos E te deixa emburrada Eu sei Cai na ficha Você fez a escolher Reduzir a nada Fomei todo dia Mas se cama Marroca Ele é semana E não entende nada Eu não é, eu não é Só eu Vai lá Garanto que pra ele Você não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Monta aí, monta aí Como é que esse bicho salda aí? Só eu faço do jeito Você não volta Garanto que Você não volta Você é muita areia Pra aquela carroça Ei Daniel Cidrinho Cada dia mais jovem Só pode ser surfando mesmo Olha aqui pra minha cara Caroline E diz se eu não tenho um cara Daquele 1% mais safado do Brasil Chega lá em cima Maragão Eu abro a porta e puxo A luz de velas pra ela Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi Eu lembro outro dia O meu estilo derrubou Eu lembro que a saudade É comigo de manhã Vamos pegar uma praia Deu saudade do seu beijo Esse é meu Mão pra cima Quem tem energia positiva Pra dividir com gente Galera aí do fundão Tô falando com vocês também Lá no final Vocês me ouvem aí Quem tem energia positiva Pra dividir com safadão Põe as duas mãos pra cima Cata comigo meu povo Cata comigo Vai Tô namorando Ai fiado Tô namorando E 99% anjo Mas aquele 1% Aquele 1% é vagabundo E pra ficar mais bonita ainda Ele levanta a mão e diz Vai safadão Vai 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 Meu padrão Paulino Júnior Leodiana Leodiana Fernandes Um beijo Eu abro a porta e puxo a cadeira do chão Eu mando Eu mando flor O meu problema sempre foi ter grande coração Valeu 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 Roniê Um abraço Roniê No praia No praia Eu dou saudade do seu beijo Só 1% Só 1% Chega Chega Amiga Amiga De gato, tequila e breja Mas sempre quando chamam amiga Escuta que o namorado não beija Nunca foi por qualquer comecinha Que o coração dessa mina balança Mas se bem que não é culpa dela Se o dedo dela não custe a aliança Mas é fácil de ver que sozinha Ela rola com a piscina E quando a mulher é sua morena E fazer ela de namorar Isso todo mundo quer Manda Cadê o Dete? Cadê o Dete? Meu dia é amiga Parceira, só se for amiga Amiga Parceira, só se for amiga Sou meu Eu lembro em louca E o melhor vou te dizer Não só sabe suas loucuras Amiga Parceira, só se for amiga Sou meu E aí, maluco É nóis Vai meu preto, vai meu preto Amiga 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 Vai Levanta a mãozinha assim, levanta a mãozinha assim No primeiro instante, vi que era amor No momento em que a gente se encontrou E no segundo instante Já te amo tanto sem te conhecer É aqui nos meus sonhos, linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão Que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha E numa cama dormir de conchinha Deus abençoou Vai meu paraíba E os anjos cantam nosso amor Oh 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 No primeiro instante, eu vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante, falando eu vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você era linda Pessoalmente era papo e rolar Nosso amor veio de outras vidas, eu vou te amar As outras vidas que virão Que você nasceu pra ser minha Vamos dividir numa casinha E numa cama dormir de... Júnior dólar o mil que tá pagando a conta aí, ó barraca, é? E os anjos cantam, descerão E os anjos cantam, nosso amor E os anjos cantam Hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Raíssa e frango Menos do safadão, beijo Pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu em zona Vai ou não vai, minha Paraíba? Tem que dizer assim, ó Vai, safadão Vai ou não vai, minha Paraíba? Então puxa, R10 Caraca, as luzes tão buscando Jukibox tão cano Amado Batista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só As luzes tão buscando Jukibox tão cano O Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só barra Pingue-pongue Consuelo e Tumana do Brasil Próximo sábado tem garoto Aí, gente E são luz Tumana Mami Cholim Luz da Lua, geradores Vitor Personal Ciro do Cartão Rogério Negão Ora que hoje eu quero um dia disso Eu sei que eu quero mais Sentir o cheiro dela Porque eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acorda cedo e trabalhar Perrar o mesmo ônibus e pra... Mas todo fim de tarde A galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo Rosulina, Rosulina As luzes tão buscando Colocando Formados no safadão E trabalhar amanhã é o cacete Só barra, bico, foguete As luzes tão buscando Jukibox O Bruno e Barreto e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Onde é a porta aqui? Rosulina Monteria tem problemas Todo dia Oh, que agonia Oh, que agonia A minha vida amorosa está na decepção Tô largado, tô jogado Vivendo de soltão Já cansei de fantasias Tão suporto mais mentiras Shelldocavaco.com 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 E sextou Hoje ninguém me acha O celular descarregou Só chego de manhã Acarrado com o novo amor R&M Gravações Canta aí, vai Mas que cara de palma sua Todo mundo Depois de tudo que me fez Não dá pra acreditar Que ainda quer ficar comigo E outra vez tentar me dominar Com seu veneno Que lembra dos lugares Deixei de ir por causa de você Lembra daquela amiga Gata que você Com ela que eu tô fazendo amor Pertenceu 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 Perder o seu tempo Tchau Vou desligar A gente foi no motel ontem Você não conta, né? Fala pra elas que o fim de semana Foi o melhor da sua vida Que voltou a sorrir Porque tava sem Faz elas acreditarem Faz elas acreditarem E você não conta E você não conta E você não conta Pera pra votar comigo E você não conta E você não conta Shelldocavaco.com Foi o melhor da sua vida Que voltou uma sorrência Que tava sem mim Mas elas acreditarem que era dó Que ainda tava comigo E eu sempre fui um cara achando Só vi como tava do meu lado E cê não conta, e cê não pode E cê não conta, e cê não pode E eu acho mais forte e daí cê não conta E cê não conta, e cê não pode E cê não conta, e cê não pode Gostei, hein? Apertaram o novo Música Música Eu vou me dar um tempo Pra quê? Vou recitar as suas ligações Tudo mais legítimo Pé dentro do peito, pé dentro do peito Te esperando aqui, nesse sofá Eu volto as horas pra te encontrar Café estranha, um cigarro apagado Sentimento na sincrasia, calma E o tempo vai passando E o vento leva tudo Mas não tem de novo É que eu amo você Mas só de amor Ninguém consegue sobreviver Aí meu pé da boca Assim, ó Assim, ó E assim, ó E aí E aí Você Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar É o D. Rodrigues Caminho da porta E agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer Mário, você fechou E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fica claro pra você Que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou recitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo O que é esperando aqui nesse sofá Eu compro as horas pra te encontrar E onde? Café, espinha, um cigarro, a placa O sentimento nasce Cresce e acaba E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca Que eu amo você Mas só de amor Alô, comandoré Moçada aí do fundão Mãe, sim, mãe, moçada Todo mundo, vai É camarão E aí Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Já disse o que eu tinha pra dizer Já estou indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Pra valer, pra valer Eu vou me dar um tempo Bastou só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando eu te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casa Ao seu lado É o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Eu achava que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Você apareceu E faz tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Vai não, vai não Casar Lua promoções Lua promoções Lua promoções Você garota vive Cabinagrado Consuelita Mas estou só um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado, querendo te amar Quando eu te olhei Parado fiquei Já imaginei Estou aqui Te pedindo pra casa Ao seu lado É o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Saiba que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Você apareceu E faz tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Amor infinito Amor infinito Com você quero casar Daiane Rodrigues É a melhor lancheia no Brasil